Música Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente pra ganhar dinheiro em casa De 7 mil reais, não tava conseguindo nem dormir, né, gastar o que eu aprendi com esses caras Eu consegui reverter a situação e mudar a minha vida Se você quer entender o que eles estão fazendo pra ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo pra entender exatamente o que você precisa pra ter esses resultados ou até mais Futebol e do jiu-jitsu, tá? Eu fui um do... pô, comecei a lutar jiu-jitsu, eu fui o sexto aluno do Carson Grace Caralho Eu comecei a fazer tudo acontecendo, era mó barato Então o meu amor era esse, mudar a jiu-jitsu e jogava embora E você não trabalhava com nada ainda? Não, não com nada Só fazia esporte? É, aí minha mãe um dia, quando eu fiz 18 anos, minha mãe falou, ó, você tem que... não vou te dar mais besada A minha avó tinha grana, minha avó era tabelião, eu perdi meu pai com 11 anos Isso é foda, né, Sérgio? Perder um pai com 11 anos é foda pra cá, é difícil, né, brother? Foi o pior momento da minha vida, foi quando eu perdi meu pai Meu pai era meu ídolo, meu pai, porra, me levava... eu sou fluminense porque meu pai era fluminense Meu irmão já era bota-fogo porque meu avô era bota-fogo Então quando eu nasci, meu pai me pegou e falou, esse aí vai ser meu Me ensinou a jogar bola, meu pai também jogava no fluminense, meu pai era ponta-direita Aí eu, quando eu perdi meu pai, meu irmão, foi a pior coisa da minha vida 11 anos é foda, né, muito moleque? É, eu, porra, são coisas da vida assim que você nunca mais esquece E aí aquilo ali foi um aprendizado pra mim porque, porra, você... Eu perdi meu melhor amigo Mas você ia ter que se virar sozinho, né, irmão? É, eu perdi meu melhor amigo, aí minha mãe foi guerreira E, por outro lado, minha mãe era professora Aí minha avó, meu avô era tabelião, então minha avó, mãe do meu pai, tinha... era muito bem sucedida Aí minha avó chegou pra minha mãe e falou, ó, Leila, minha mãe perdeu o meu pai, minha mãe tinha 30 anos Era professora Aí minha avó chegou pra minha mãe e falou, Leila, você é muito novinha, você tá com três filhos Meu irmão era mais velho, meu falecido irmão Macar A minha irmã era mais nova E a minha avó falou, Leila, você não vai ter condições de criar as crianças Então eu vou me oferecer pra criar o Cláudio e a Carla O Sérgio não, o Sérgio é muito levado O Sérgio não quer Já me tirou da parada O Sérgio já excluiu o Sérgio Já me tirou da parada O Sérgio não quer Os outros dois que já comigo Já me excluiu Porque eu era o capeta e o homem de guri Imagina, cara Sérgio é aniversário, meti o dedo nos bolos, aquelas merdas todas Aí minha mãe falou, não, não, eu vou criar o WC, eu vou trabalhar e vou criar Aí minha mãe foi muito guerreira, bicho Minha mãe foi ser vendedora, Davon Ela trabalhou em boutique Ela foi a melhor vendedora da Davon Ela foi costurar pra fora Eu via minha mãe costurando pra fora Às vezes acordava pra pé no banheiro Aí minha mãe, pô E madrugada ela tava lá Puta que legal Aí eu falei, um dia eu vou ser alguém pra ajudar minha mãe Do caralho, do caralho Aí, pô, quando eu virei artista Primeiro quando eu virei artista Eu comecei a fazer show Vim fazer glu-glu e tal Aí eu comprei um carro pra minha mãe Um Galaxy Puta que legal O teu motorista Agora a senhora vai entrar de motorista Mas vai ser chique Pô, é Mas foi, aí minha mãe foi muito guerreira E foi um exemplo pra mim Porque, porra, eu falei Aí com 18 anos Minha amiga falou Você tem que trabalhar Se vira Só vou pagar o colégio E aqui em casa Não vai faltar comida Você quer sair Você vai se virar Pra tuas coisas Dinheiro é teu Aí eu comecei a vender parafuso Vendei parafuso Fui trabalhar em Como é que você vendia parafuso? Vendia parafuso Glu-glu-glu Parafuso Os caras compravam de pena Porque, porra, eu chegava lá Eu fazia o cara rir Eu chegava lá no Falava, meu irmão Gira essa porra Comprova de pena É, o cara comprova de pena Comprova de pena Comprova porque eu insistia no bagulho E falava, meu irmão Se você tá triste, não fique triste Mandavam já um Eu falava, é Não fique triste, meu irmão O parafuso vai entrar na porquinha E aí, porra, vai dar uma parafusada Aí o cara falava assim Mas esse parafuso aqui, número 24 Ele é de quê? Aí eu falava, ih, peraí que eu vou ligar pro pessoal Você não sabia Eu não sabia, porra, não Eu falei, pô, meu irmão Eu tô aqui com um cliente aqui O parafuso O 24 é para quê? O 24 é o tal Aí o cara fala assim Pô, e o 32? Ih, vou ligar de novo Me presta seu telefone Porque naquela época eu não tinha nem celular Me presta seu telefone Aí o cara fala assim Ó, você tá muito confuso Eu vou comprar Porque você Pelo cansaço Eu vou Pra te incentivar Eu vou comprar Falei, porra, pelo amor de Deus Pode te dar uma força Porra, aí vendia aposentadoria Aquela aposentadoria É mesmo, malandro Porra, aí deu uma merda Aposentadoria que eu tava vendendo Era tudo faz junto Puta que pariu Aí vendi pra minha Irmão, vendi pra minha tia Pra outra tia Pro meu padrinho Virou pilantra Vendi pra todo mundo Aí um dia deu no Jornal Nacional Atenção você que é o no conto da aposentadoria Aí, porra, começou papapá Aí apareceu o nome da minha empresa lá Nossa Puta, mano Daí minha tia me ligando Cadê meu dinheiro? Falei, porra, o Jornal Nacional tá enganado Porra Aí eu fui lá, né Falando é fodido Aí eu fui lá de 19 anos, bicho Aí eu fui lá Procurar os caras Os caras já não estavam mais lá Não Aqueles golpes Já tinha golpes Sim, sim Aí sumiu Sumiu todo mundo Falei, porra, cadê a sala que tava aqui? Fudeu Porque tinha um negócio de Pegadinha no balan Foi ali que teve a ideia Pegadinha no balan Ali nasceu o pegadinha no balan Pô, tinha o bagulho de Aquele negócio de Como é que fala? Treinamento, né Treinamento Então, os caras Aquele treinamento Eu cheguei lá no Jair e Gabriel Aí um Sempre tem um X9 na parada O cara falou assim, ó A turma toda Tá no endereço tal Ah, ligou o Elô Já onde tava Ah, meu irmão Aí eu falei É pra lá que eu vou Aí eu fui lá Meu irmão O cara tava dando treinamento Uma turma nova A mesma coisa que ele tinha feito comigo Tava fazendo lá Meu irmão Sim Você chegou Eu entrei e falei Irmão Isso aqui é tudo faz justo Tu é vagabundo Tu vai apanhar agora na frente de todo mundo Porque tu é vagabundo Daí dele logo uma raquetada É, meu irmão Imagina você metendo a mão na cara Você lutava Jiu Jitsu, né? Eu lutava Jiu Jitsu É, pra caralho Você é seu aluno, caralho Você não levou os caras lá pra dar um couro nos caralho? Não, não, eu fui sozinho Ele sozinho se garante Dei uma raquetada no cara, rapaz E tal, meu irmão Ele falou Não, 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 não Disso Eu falei Não, não, não Disso o que, meu irmão? Que é o seguinte Tu vai devolver o meu dinheiro Eu vendi pra minha tia Vendi pro general, meu padraste Eu vendi o general Eu tava puto Caralho, ele vendeu pro general Olha a bosta E falei O general tá vindo aqui, meu irmão O general tá vindo aqui Aí eu levei a carteira dele Levei a carteira dele Pra mostrar pro caralho Falei, pô, tá aqui Porque quando eu vi o negócio do Jornal Nacional Eu já peguei a carteira dele Falei, geral, eu peguei só a carteira aí Que eu vou lá saber Que, porra, pegar esse meu dinheiro de volta Aí eu fui lá Já emburaquei Dei uma bolacha nesse otário Pô, é Aí, meu irmão Aí o cara Eu falei Fala pra todo mundo aí Que isso aqui é tudo mentira E tal E todo mundo assustado Eu era maluco, né, meu irmão? Era maluco, mas, porra Mas ele devolveu a parte do dinheiro Que bom, porra Também, né? E a sorte é que você falou Carteirada do general, né, papai? Aí eu trabalhei, porra Eu trabalhei vendendo parafuso Vendi a tabanco da company Tamanco? Porra, da company Lembra os tabancos da company? Chegava na praia Cheia dos tabancos Olha o tabanco Aí eu reuni umas gatas Falei, vai, gata Chama aí uma clientela aí Que eu vou te dar a preço de custo Entendi Ele faz mais companhia da company Já era bom de marketing Já era guerreiro, é O cara da company Era teu amigo O Mauro Tauba, pô Esse cara era fodido Lembra da company, bola? Lembro de nome Mochila da company Esse cara foi um fenômeno No Rio de Janeiro, né? Pô, Mauro Tauba É o Luiz Freitas, pô É, o Mauro Tauba Coitadinho Morreu muito cedo E o Luiz Freitas Tá com a gente até hoje O Valde Meio Contra o Luiz Luiz tá no nosso grupo Cara, era a marca Acho que assim Mais foda Que tinha no Rio Era a company Fez sucesso a mochila Camisa da company Era fodido Estudava patins Eu, porra Aqui, ó Pra não dizer que é mentira Eu era modelo Eu fiz um capacete, ó Olha o que que eu botei aqui, ó Com várias marcas aí Aí, a company dominava Porra, a company Eu não era modelo nem nada Mas eu jogava em tudo Que é a posição, brother Aí eu, porra, comecei a Vou vender chinelo Não, eu vendia Vendi o tabanco Vendi a roupa Aí tinha a desfile Aí eu andava no desfile Eu Com a Monique É, mas Caralho Com o Pantera Pantera Hoje é diretor da elite É, Pantera é fodido Falei até com ele hoje O Pantera é pai Daquele menino Que é dono daquele Aquele bar Bar da praça Que tá fazendo Um sucesso Esse bar da praça Tá mesmo Tá em tudo que é canto É, tudo que é canto Aí tava falando com o Pantera agora E aí, meu irmão Eu fazia Onde me chamava Eu ia, brother Tchau 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 Tchau